O menino está dormindo nas parinhas de espirinho. Os ajus que estão cantando por amor tão pobrezinho. Os ajus que estão cantando por amor tão pobrezinho. O menino está dormindo nos braços da virgem pura. O menino está dormindo nos braços da virgem pura. Os ajus que estão cantando por amor tão pobrezinho. Os ajus que estão cantando por amor tão pobrezinho. O menino está dormindo nos braços da virgem pura. O menino está dormindo nos braços da virgem pura. Os ajus que estão cantando por amor tão pobrezinho. Os ajus que estão cantando por amor tão pobrezinho. O menino está dormindo nos braços da virgem pura. O menino está dormindo nos braços da virgem pura. Os ajus que estão cantando por amor tão pobrezinho. O menino está dormindo nos braços da virgem pura. Os ajus que estão cantando por amor tão pobrezinho. O menino está dormindo nos braços da virgem pura. A CIDADE NO BRASIL